Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 10 a 1 Resistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda há bem Ainda bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado, dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao seu lado, dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhoras e senhores, perigos Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de 7 a 1 Existência não, eu não aceito No final do outono existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral O bem jamais perdeu pro mal E ainda bem E ainda há bem, ainda há bem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado, dez mil Do Espírito Santo, amém Amém Deus te abençoe Amém Sempre A nossa união Estamos juntos todos, todo dia Estamos juntos sempre Amém